Então, pessoal, eu estou na Itaótica, que neste ano de 2023 completa 27 anos. E para comemorar junto com você, quem ganha presente é o senhor e a senhora. Isso mesmo, a Itaótica faz aniversário, mas quem ganha presente é você. Basta comparecer em uma das lojas da Itaótica, em Barão de Cocais, Santa Barba, Raul Soares, Itabira ou Santa Maria de Itabira, e pedir a sua raspadinha. Raspou, ganhou. Isso mesmo, você vai receber uma raspadinha inteiramente de graça, vai raspar e vai ganhar brindes. Brindes para comemorar junto com a Itaótica nesses 27 anos. Não se esqueça, Itaótica, 27 anos de olhar feliz com você.